E aí, meu querido, tudo bem com você? Então, na sua jornada de investidor, você abriu a sua conta numa corretora e você comprou a sua primeira ação. Meus parabéns se você chegou até aqui e fez isso. Se você não fez, você pretende fazer nos próximos dias, tudo bem. Mas outra coisa que eu tenho que falar para vocês é do antigo SEI. Antigamente tinha uma coisa chamada SEI, Cadastro Eletrônico do Investidor. Mas ele foi descontinuado ano passado e virou um serviço chamado Área do Investidor da B3. Então, provavelmente, se você abrir uma conta numa corretora, você vai receber um e-mail dessa área do investidor da B3 falando que uma corretora abriu uma conta no seu nome. Como eu falei, os papéis não são da corretora. Os papéis não ficam em custódia da corretora. Os papéis ficam lá na Bolsa de Valores, ficam lá na B3. Então, você é dono desses papéis. E por essa área do investidor eletrônico, o que eu mais gosto dela é que você integra ela com o Velotex, que eu vou falar mais para frente, e ele calcula para você todo o imposto, toda a sua DARF e todas as suas taxas. Então, essa área ali vai dizer quais os papéis você comprou, quais os papéis você mandou, como se fosse um extrato bancário ali da sua conta corrente. Então, faça lá o seu primeiro acesso na área de investidor e tenha essas informações, porque elas são muito importantes lá para frente. Tem alguns aplicativos tipo Trademap, tipo Guru, que também conecta com essa área de investidor. investidor, ela tem um delayzinho de dois ou três dias. Então, vai demorar às vezes dois, três dias para aparecer o que você comprou, vai demorar dois, três dias para aparecer o que você vendeu. Então, é legal você usar o Velotex e calcular essa taxa aí, lá pelo dia 5, pelo dia 8, talvez até dia 10, porque todas as informações vão estar consolidadas no SEI e tudo vai estar certinho lá, beleza? Então, é isso aí. Faça o seu cadastro lá no antigo SEI, que é conhecido agora como área do investidor da B3, beleza? Essa é uma dica de sucesso para vocês. Atecação 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 Obrigado.